Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Bia Correia, eu sou repórter aqui na Exame e a gente está começando o Exame agora de hoje. É o nosso vídeo semanal que te traz um resumo de quais foram as principais notícias, os principais acontecimentos do Brasil e do mundo durante essa semana. E hoje a gente vai falar sobre o andamento da CPI da Covid que está acontecendo no Senado Federal. Tem também a restrição da vacinação de grávidas contra a Covid-19 e uma mulher que economizou 4 milhões de reais depois do divórcio. E ainda tem também uma companhia aérea norte-americana que promete vender voos em breve entre Estados Unidos e Brasil por um valor de 2.500 reais. A CPI da Covid continua em andamento no Senado Federal, analisando a atuação do governo durante a pandemia. Ameaças, troca de xingamentos, tumultos e acusações diversas marcaram um dos dias mais tensos da CPI desde o início do trabalho da comissão. E o destaque essa semana foi para o depoimento do ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten, que se recusou a fazer qualquer tipo de crítica e ataque ao governo durante o seu depoimento ali na CPI. O presidente da CPI chegou até a dizer que o ex-secretário estava mentindo e que até mandaria prendê-lo. E essa mesma sessão foi suspensa depois que o senador Flávio Bolsonaro xingou o relator da CPI, que é o senador Renan Calheiros. Essa semana também teve o depoimento do presidente da Anvisa, que confirmou a tentativa do governo de trocar a bula da cloroquina e incluir ali no documento a recomendação de uso para a Covid-19. Essa semana também foi marcada pelo adeus ao Paulo Gustavo. Foi celebrada a missa de sétimo dia em homenagem ao ator e humorista no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. O Paulo Gustavo estava internado desde o dia 13 de março com um quadro grave de Covid-19 e precisou passar por vários procedimentos para lidar com as complicações da doença. Mas desde assim ele não resistiu e morreu aos 42 anos. Essa semana o Ministério da Saúde restringiu a vacinação de grávidas com doses da AstraZeneca. Isso aconteceu depois de um caso raro de morte de uma gestante causada por um AVC, que pode ter alguma ligação com a vacina. Mas isso ainda não foi confirmado e está sendo analisado. Um dia depois dessa restrição, o Ministério da Saúde voltou a informar que o calendário de vacinação das grávidas já teria uma data para retomar, que seria em 17 de maio. E isso vai acontecer porque chegaram novos lotes da Coronavac aqui no Brasil. Mãe solteira de duas crianças, a norte-americana Laquisha Simons, economizou 4 milhões de reais depois de se divorciar. Após se separar, ela se sentiu insegura financeiramente, decidiu estudar, aprendeu a economizar e a investir o seu dinheiro. A previsão é de que a norte-americana atinja o seu primeiro milhão de dólares em 2022. Uma companhia aérea de baixo custo norte-americano confirmou que pela primeira vez vai voar ao Brasil. A boa notícia é que ela promete ter preços bem competitivos. As passagens devem custar ali entre 480 dólares, o que equivale a mais ou menos 2.500 reais. E esse preço é para passagem de ida e volta, com a bagagem despachada e a possibilidade do embarque de animais de estimação. Se você se interessar, as operações começam no fim de junho. Gente, esse foi o Exame Agora de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa o like aqui, coloca nos comentários o que vocês gostariam de ver aqui pelo YouTube da Exame, que a gente está sempre de olho para melhorar o conteúdo para vocês. Se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar as notificações. Até o próximo Exame Agora!